E aí galerinha que acompanha o meu canal, aqui quem fala é o Preti Pesca, a gente vai iniciar no canal agora uma seriezinha, um roteirozinho para vocês de como pescar aquele pescador iniciante, aquele pescador que está começando agora, que tem dúvida, o que ele vai levar na sua pescaria, o que ele vai montar na sua caixinha para estar pescando Aqui eu vou dar um exemplo básico de duas caixinhas, uma caixinha que tem bastante estojozinhos, existe a caixinha menor, com mais estojozinhos, coloca anzol, chumvadinha e aqui tem uma caixinha maiorzinha, um pouquinho, que ela vai ter de bandeja, então aqui você tem a opção de colocar um pouco mais de coisa embaixo O primeiro item de pesca essencial para você ter na sua caixinha seria o anzol, tem um anzol pequeno, um anzol médio, um anzol grande Você também pode comprar uma caixinha pequenininha assim, às vezes sua caixinha de pesca não tem a repartiçãozinha para deixar bem organizadinho, fica bem bacana também Outro item essencial seria a boia, tem três tipos de boia, uma boia pequena, uma boia média e uma boia grande para você estar utilizando na sua pescaria de risco daqui de adaria Tem uma linha, uma linha que você pode estar usando aí, um meio termo, uma linha 035, 030, que é o que o pessoal mais usa aí, bem comum Uma linha bem bacana que você está utilizando, também tem na sua caixinha girador, isso aqui a gente vai fazer um vídeo mostrando como que usa, como que faz, certinho Bem bacana lá pessoal, chumbada também é um item bem essencial, você deve ter chumbada pequenininha A gente geralmente encontra assim, chumbadinha, o pessoal fala chumbadinha arroz, chumbada de lambari, pequenininha E para Rio, Lagoa, você pode estar utilizando umas chumbadinhas maiores, tem linha pequena, média, grande, mas de acordo com o que você vai querer estar utilizando Vamos fazer um vídeo no canal também explicando sobre a chumbada, onde você usa, onde você vai colocar, beleza pessoal Outro item essencial que você tem na sua caixinha de pesca é o alicate Tem um alicatezinho de pique, para você estar tirando um zolzinho da boca do peixe E um alicatezinho de corte O alicatezinho de corte, para você estar cortando aquela cendinha, cortando aquilo que você precisar Outro item bacana também que você tem na sua caixinha de pesca, seria o caniguete Um canivetezinho, uma faca, para você estar cortando alguma coisa, alguma coisa assim, né pessoal Então pessoal, se vocês gostaram do nosso canal aí, segue a gente lá, deixe seu like Ativa a notificaçãozinha lá, se inscreve, que toda semana vamos estar fazendo um vídeozinho novo no canal E vamos iniciar aí um projetozinho com vocês, iniciando como que faz para poder pescar Aquela pessoa que nunca pescou, quer ensinar seu filho a pescar, levar sua família do pesqueiro E vamos estar ensinando, vamos estar gravando os vídeos de pescar também, beleza pessoal? Tchau, obrigado!